Olá pessoal, então estou mais uma vez aqui no café do professor Viegas para entrevistar a lenda, o professor Mário Fernando. Quem já conhece ele vai saber por que eu estou falando da lenda, e quem não conhece vai ver o vídeo e vai entender o porquê. Tudo bom, Mário? Tudo bem, eu estou me perguntando, eu estou me passando, eu estou me ligado pela convite. Eu te agradeço por aceitar o meu convite, eu sempre falo que tem pessoal que aceita, outros não aceitam, a grande maioria aceita. Então eu te agradeço mesmo por vir aí na escola, para estar aposentado, e por vir aí fazer essa entrevista. Como sempre aqui, né? Sempre, tudo colorado, pessoal de física, tudo colorado. Então tá, Mário, assim, eu vou dividir por etapas, até para quem for assistir o vídeo depois saber, vai dar vários videozinhos. E a primeira etapa eu vou falar sobre a física, a segunda etapa a gente vai falar sobre o teu tempo na escola, as histórias do Mário Fernando. Depois, o que tu acha sobre a educação, o rumo da educação, e por fim, como é que está a tua vida de aposentado. Então, a primeira pergunta que eu coloquei aqui é assim, por que que tu decidiu fazer física, né? Porque é uma coisa, o pessoal odeia física, né? Física e matemática tem um certo preconceito, né? Por que que tu fez desse jeito? Ah, dá, foi o seguinte, eu estudei o primário, escola pública, o ginásio, escola particular, depois o ensino médio, também escola particular, e eu parei, situação financeira, eu parei antes do final do ano, no segundo ano do ensino médio. Sim. Eu parei para poder trabalhar. Sim, sim. E a minha ideia era ficar uns dois anos fora da sala de aula e voltar a estudar, só que eu fiquei oito anos sem estudar. Aí depois, a gente, eu me conscientizei que tinha que voltar, que todo mundo acaba fazendo, né? Fiz o supletivo e em questão de uma tacada só, eu passei em todas as provas do supletivo e aí eu optei pela física em função do seguinte, eu queria ser engenheiro eletrônico, mas eu odiava físico, imagina, sabe? Eu odiava matemática, química, e foi um dos fatores que te fez com que eu, inclusive, na época, que eu havia minhas dificuldades, que eu parasse de estudar, lá no final do segundo ano do ensino médio. Aí depois, quando eu fiz o cursinho preparatório, o curso, lá no centro de Petro Alegre, tinha um professor, da maneira dele dar aula, professor de física, arreadão, uma coisa assim, aquilo começou a me chamar a atenção. Então, eu disse, olha, eu acho que eu vou ser professor de física. Aí no final do ano, eu descrevi na UNES, pra engenharia elétrica e na Ponto, pra física, pra ciência, não é exato, no caso de física. Passei na aula, na Ponto. Que a base é a mesma, né? Se eu tivesse feito pra engenharia na Ponto e pra física na UNES, eu teria passado uns dois disciplados. Então, como eu passei, como já estava assim, já meio que lavando a ideia de querer ser engenheiro eletrônico, e querer ser professor de física, em função daquela professora, faça até citar o nome dele. Sim. O professor Ibel Rosenfeld, que era do CPS. Tá fazendo um elogio pra ele. Sim, tá fazendo um elogio. Graças à maneira como o professor Ibel dava a falar, era um baita de um arreado. Ele fazia uma pergunta pra ti e te induzia a um erro. Aí ele se arreava. E aí explicava como é que ela era, né, a situação. Então, assim, aí com isso eu passei lá na PUC e segui, né? Fiz aquela coisa de um recurso de licenciatura plena em física. Qual o conteúdo preferido que tu tinha da física? Uma vez que tu me falou, né? Eu tô te perguntando pra deixar o que tu preferia da física. Não, na verdade eu sempre gostei demais da parte de eletroestático, eletro dinâmico e eletro magnetico. Esse era o meu show do alimento da física. Mas vejam só, eu odiava física, odiava matemática, quando aluno no ensino médio. E depois, quando eu... É porque na realidade eu odiava e entrasse pra ela, porque eu não gostava muito de estudar. Sim. Mas quando eu me conscientizei... Seus seus alunos vão ouvir isso. Não, não, velho. Quando eu me conscientizei, eu comecei a estudar e acabaram essas dificuldades. Mas eu andava e às vezes eu dizia pros meus alunos, quando eu era aluno da faixa etária deles, que também eu odiava física. É, a idade também. E a física foi sempre considerada de um chupatão, de um seminário, por exemplo. E continua, né? Continua, né? Então assim, ó. Eu passei a gostar de física e isso aí então me atraiu, me fez. E eu não me arrependo. Não arrependo agora. Os tempos atuais... Tá mais difícil. Tá mais difícil, professor. Não é questão do conteúdo, é questão... É, toda a minha conjuntura aí que tá deixando muito a desejar, né? O que que tu acha que o pessoal tem tanta dificuldade com a física? Lá na cúpula dizia pra nós assim, né? E determinada pessoa dizia pra nós, física é igual lá, matemática mais bom do centro. Ou seja, a matemática é mais um raciocínio. O analisar, trabalhei no início da minha carreira, trabalhei muito em matemática de quinta e oitava. É o abscesso. O aluno que vem bem preparado, que é uma escola de ensino fundamental, lá que faça uma quinta, da quinta e oitava bem estruturada, bem feita, isso dá uma diferença. Dá uma diferença. Dá uma matemática, né? Dá uma matemática. É a base. O português é matemática. Sim. O português é matemática. Então assim, ó. Aí a física se torna bem mais fácil. E achava que tu era bem exigente, mas em computação sempre falava que tu explicava muito bem, né? E eu acredito, por muitos motivos, talvez tu concorde comigo, que tu passou pelo ensino fundamental, que deu um alvo muito tempo no ensino fundamental. Então talvez isso tenha te ajudado com a didática da parte de matemática, né? Sim, sim. Eu acho que isso teve bastante influência, né? Sim, sim. Isso aí foi fundamental e eu tive que trabalhar na matemática de quinta e oitava. Sim. Porque a gente viu que ali estava a base para depois. Então os alunos muitas vezes perguntavam lá na sexta-feira, ah, professor, o que eu quero saber? Por que esse X aí, esse Y? Não é isso aí. Isso aqui é uma incógnita, é uma dúvida que tu precisa calcular o calor dessa letrinha. Aqui na matemática daquilo que eu tenho. Sim, sim. Mas lá no ensino médio e depois lá no ensino superior para conseguir ciências exatas, tu vai ver que esse simples X aqui, ó, o Y, tem a ver com algo muito mais importante. Só que lá no ensino médio ou depois no nível superior nas áreas ciências exatas, eu sei, então vamos calcular sempre dentro do X, vamos calcular uma variável física, química, alguma coisa que está tudo baseado nesses fatos elementais aqui. É isso aí, eu fiz engenharia também, tem aula no termo de física, né? A gente dividiu muito tempo a física aí. E uma coisa que eu tive dificuldade foi isso, que eu saí da engenharia e vim direto da aula. Então, assim, às vezes eu tive que falar que a minha maneira de expressar, eles não entendiam, porque eu não tinha noção do que que eles tinham estudado, né? Exato. É fundamental, né? Sim, porque... Essa base, essa base é importante. O dia da engenharia é diferente, tu tem vida da licença. Hoje está difícil, já não está tão fácil para quem tem uma graduação, assim, então para quem não tem, fica muito pior ainda. O estudo é fundamental, gostando ou não gostando, o ensino, o estudo é fundamental. E aquele que já tem uma estrutura melhor, familiar, de base, ele entende melhor, ele capta o que a gente quer e por que que a gente é exigente, por que que a gente está ali preparando. Sim. Outra pergunta, dentro desse mesmo contexto que a gente fazia, assim, é, por que você tem tanta falta de professor de física, né? Há uma extinção dos professores de física, né? Mas, já desde que eu não conheço professor de física, eu sempre ouvi falar disso aí. Sempre foi assim. Não existe professor de física. Já pelo simples fato da física ser um bicho sapão, já está associada com a matemática, já fugida da clientela quase toda. No meu tempo de estudante lá na PUC, se formava um aluno ou dois por semestre. Ah, isso acontece na engenharia também, né? A turma com quem eu me formei, foi a segunda maior turma da PUC desde os tempos, até 84 quando eu me formei. Sim. 10 alunos. E desses 10, a grande maioria eram alunos que tinham entrado já bem antes do que eu entrei. E estava, pô, dava aqui, rodava ali, e os se arrastando. Ficando pra trás. Ficando pra trás. Lá nos cálculos. Ficando compromissos também de trabalho. Sim. Fazendo as cadeiras. Então, assim, naturalmente a física já afugida. Já, já vai afunilando, né? Mas eu acredito que muitos estão, ou pra escola particular, ou também pro mestrado, doutorado, essa exigência está aumentando também, né? Acho que isso é uma das causas também, né? Exatamente. Hoje em dia, pra ser profissional universitário, praticamente tem que ter no mínimo mestrado. Sim. Em outras épocas pode ser essa altura mesmo. Na ordem, acho que hoje no mínimo, pra ser doutorado. As universidades particulares estão, assim, no mínimo, praticamente o mestrado. Até uns anos atrás, quem tinha uma especialização, também entrava para mim e se queria gravar. Então, pronto. Então, mais exigente. Mais exigente. Mais exigente.